. 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 O cavalo, o cavalo, o cavalo, o cavalo O cavalo na puta É aqui, o lá de cá É o cavalo no meio do mundo É cavalo no meio do mundo É cavalo no meio do mundo É cavalo Amém. Amém.